A Capelania é uma assistência religiosa e social prestada aos serviços civis e militares prevista e garantida pela Constituição Federal de 1988 sobre a Lei 6.923, artigo 5º, inciso 7º. A Capelania ganhou muitas forças nesses últimos anos, principalmente no Brasil pelas lideranças evangélicas, já que os hospitais, presídios, escolas, universidades e outras instituições vêm se preocupando com a qualidade no atendimento das pessoas com carências espirituais, afetivas e emocionais, necessitando de uma pessoa de estímulo e entusiasmo. A especialização em Capelania é um dos cursos mais procurados pelas lideranças evangélicas do mundo. Devido a essa grande procura, durante o final de semana, o curso de Capelania foi ministrado no auditório do Batalhão da Polícia Militar. O curso foi oferecido pela Unipas e contou com a participação de várias pessoas, como o caso da Marlucia Aparecida, que trabalha com projetos sociais em Ponte de Lacerda, mas procurou ter uma melhor especialização na área. Para mim é muito importante, porque me dá a oportunidade de participar, de evangelizar, que eu gosto muito, eu fui chamada para evangelizar por Deus e é uma oportunidade e a gente aprende muitas coisas novas. Eu gostei muito, eles estão de parabéns, esse curso está de parabéns e é uma coisa que a gente pode entrar, visitar hospitais, visitar presídios, escolas, então é uma oportunidade de evangelizar. Cris Cavalcante e Ana Virgínia são diretoras da Unipas em Ponte de Lacerda e ficam felizes por poder proporcionar este curso aqui na cidade. Olha, assim como tudo quando a gente vai fazer para Deus é um pouquinho trabalhoso, né? Mas igual Colossenses 3, no finalzinho fala, tudo que fazer, fazer de todo o coração, né? Porque é para o senhor, ele realmente deu um pouquinho de trabalho, mas é tão compensador a hora que a gente vê as pessoas envolvidas em saber mais um pouquinho da obra do senhor, em querer estar com o coração aberto para acalentar, para estar visitando as pessoas, os hospitais, os presídios e estar visitando aqueles que mais precisam, vale a pena. A gente vê que realmente valeu a pena. Foi maravilhoso trazer esse pessoal, saber que agora nós temos um exército aqui para trabalhar em Ponte de Lacerda. Já tem algum tempo que eu quero trazer esse curso para cá, mas a gente não tinha conseguido trazer. E agora, graças a Deus, o senhor abençoou e nós trouxemos. E o pessoal super abraçou a ideia, estão bem participativos. Isso é maravilhoso para a gente, muito, muito bom. Zico Zortea é o diretor estadual da Unipas e foi quem ministrou o curso aqui no município durante o final de semana. A Unipas é uma entidade internacional, sem fim lucrativo, espalhada por grande parte do mundo, aonde que a nossa sede é no UARC Nova Jersey, Estados Unidos. Nossa sede mundial no Brasil, ela está na cidade de Goiânia. A Unipas está com 19 anos de fundação em todo o mundo, né? Como já falei, em vários lugares do mundo já está espalhada, são mais de 20 mil capelães capacitados em todo o nosso território. E aqui na cidade de Ponte de Lacerda, tivemos o privilégio de estar hoje fazendo, credenciando e capacitando novos capelães. E para que servem esses novos capelães? Capelão é uma autoridade eclesiástica, comparativo ao pastor e ao padre. Aonde o pastor e o padre não vai, o capelão vai. Então o capelão, ele tem uma função muito importante, de levar a palavra do Senhor às pessoas menos favorecidas. Porque nós sabemos que quando a palavra de Deus entra no coração da pessoa, há uma transformação. E o que nós precisamos hoje, nesse exato momento, não só no nosso Brasil, mas como no mundo, é amor no nosso coração e uma transformação. E isso só é possível quando que Jesus entre no nosso coração e que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa turma de capelães que está sendo constituída hoje aqui no município de Ponte de Lacerda, eu tenho a certeza que a partir de hoje o município de Ponte de Lacerda será diferente. Porque eles terão uma nobre missão de fazer visita nos mais diversos locais aqui desta cidade, levando as boas novas que Jesus nos ensinou. Durante este momento, o que está sendo passado para eles através do curso? As mais diversas capelanias, né? A capelania prisional, capelania estudantil, capelania hospitalar, capelania ecológica, capelania esportiva, combate anti-drogas. Enfim, foram várias capelanias que foram apresentadas hoje aqui nesta cidade. O que é para o Senhor estar hoje aqui em Ponte de Lacerda, levando todo este conhecimento? Ah, é uma alegria muito grande, né? Porque o próprio Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E debaixo deste mandado que Ele fez para nós, nós estamos aqui alegres, felizes e motivados por esses irmãos, por essas pessoas que se dedicaram um pouco do seu tempo. Porque nós sabemos que tempo de preparação não é tempo perdido.